Olha só, nós estamos aqui na Saraiva de Resende e hoje eu estou aqui com a Beatriz. Tudo bem, Val? Porque a Beatriz vai falar de uma novidade que está acontecendo, um produto novo que está chegando no mercado através da Saraiva de Resende. Estamos com um lançamento aqui, o Residencial Florata Park, o primeiro condomínio horizontal da construtora Saraiva de Resende, em parceria com a Iguaçu Engenharia e com a Vasta Engenharia, são nossos parceiros nesse projeto e são 13 sobrados. A gente vai entregar, comercializar eles prontos, vamos entregar esses sobrados prontos. Então é o primeiro condomínio de casas, de sobrados que vocês estão lançando. Isso mesmo. Porque sempre foi edifícios, pelo menos é isso que eu lembro desde que eu conheço a Saraiva de Resende. Isso mesmo. Esse é o primeiro, então essa é uma das novidades, são 13 casas, 13 sobrados. São 13 sobrados. Aí a gente vai trabalhar com uma metragem de 215 a 247 metros privativos. Eu que escolho, chega aqui, tem da menor até a maior, mas sai de 215 a? Isso mesmo. A 247 metros. 247. E como é que funciona as vendas? Você falou que isso está sendo lançado esta semana. Isso, foi lançado ontem, já abrimos as vendas, vão ser vendas represadas. E dia 14 e 15 é o nosso dia de venda D. Então dia 14 e 15 as pessoas podem vir aqui, porque daí é que vai ser exposto tudo isso. Isso, vai ser comercializado essas opções. Olha que ideia brilhante. Adorei isso. Muito legal, inovador, né? Inovador, porque em edifício vocês já estão entregando aí, sempre com antecedência também. Isso mesmo, a gente sempre cumpre nossos prazos, né? Isso é muito interessante ir para o mercado, muito bom. E é isso aí. Então, primeiro lançamento, digamos assim, da Saraiva, digamos não, é o primeiro lançamento de sobrados, um condomínio fechado. E aí essa venda vai acontecer oficialmente, digamos assim, dia 14 e 15, aqui no espaço da Saraiva de Resente. Se você ficou interessado, para você morar, ou de repente para investir, fica aí essa dica da gente e venha, porque você sabe que a Saraiva de Resente tem comprometimento, já tem uma tradição na cidade, e agora é o primeiro lançamento nessa linha. É isso? Isso mesmo. Obrigado, sucesso ao seu trabalho. Obrigada, Eva. Imagine morar em um condomínio que oferece conforto e sofisticação em uma das áreas mais valorizadas de Cascavel. Apresentamos o Residencial Florata Parque, o primeiro condomínio fechado da construtora Saraiva de Resente, em parceria com a Iguaçu Engenharia. Localizado na Rua 13 de Maio, no bairro Cautri, o condomínio contará com 13 sobrados de alto padrão, elevador e piscina privativos. Com entrega para dezembro de 2025, o condomínio contará com academia moderna, playground, pet place e salão de festa. Fale com seu corretor e saiba mais sobre esse lançamento, que promete transformar o conceito de moradia em Cascavel. Residencial Florata Parque, a comodidade que você merece no lugar que você sonha.